Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga a Deus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vai...